Fala galera! Na mesma live que o Pedro Temer conseguiu algo inacreditável que foi colocar suas duas contas no Top 1 e Top 2 Global ao mesmo tempo, ele também tirou uma partida sensacional do Mohamed Light contra o Muji, os dois últimos campeões mundiais se enfrentando. Então eu vou mostrar para vocês agora essa partida do Mohamed Light contra o Muji com os comentários do Pedro Temer que ficou muito da hora e também a partida do Pedro Temer para o Top 1 Global contra o Asaf e a partida para o Top 2 Global contra o Kurumi, jogador ali de Golem e foram três partidas incríveis. Eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto e bora para as partidas! Mohamed contra o Muji, ixi! Ixi, rapaziada, acho que eu cheguei no momento perfeito, hein? Acho que eu cheguei no momento perfeito, hein? Queria falar muito, né? Mas... E no momento... No momento delicado. Momento delicado. Certo? Salve para a Tiff9, salve o Nielzão. Já pensou a sua ideia de não fazer live no último dia, por favor. Que isso, Luiz Fernandes? Não sei, mano. Não sei, não sei. Veremos, veremos. Até o último dia, gente, né? Já confirma tudo, mano. Tá tranquilo. Tá tranquilo que até o último dia eu vejo Como que vai ser, mano? Vai rolar a partida. Queria falar nada, mas já falando, então. Tô te falando, meu irmão. Salve Isada, mano. Como que o Light ativa a torre, mano? Não, sim, mesmo. Como que o Light ativa a torre, mano? Agora... Eu fiquei com sua dúvida agora. Como que o Light conseguiu ativar a torre, né? Ah, cara. É, eu acho que a... A matchup é do... Ah, tá. O Morteiro, né? Faz sentido. Eu não tava prestando atenção na partida. Acho que ele tinha ativado com o Mineiro, tá ligado? O Morteiro no meio faz sentido. Faz sentido. Eu não presto atenção nisso. Não presto atenção, rapaziada. Tava arrumando as paradas do Light. Mas, enfim. Eu acho que a matchup é do Light. É, eu acho que é do Light, sim. É. Ele nem tacou o Morteiro no meio ainda. Tipo, que jeito que não? Que jeito. Morte mais tronco. Mas quem tá de manja é o Light. Não como, né? A gente ficou como um Morteirão, né? O Light de hoje pega... Ah, que jeito gostosão. Alve Maria. Salve Felipe Baez. Salve Eduzinho. Que é responsável por descarregar e guardar o saco de... Nossa, Rianzada. Que isso, mano? Cansadão, mano, Rianzada. Cansadão, mano. Tô ligado, mano, Cláudio. Tô ligado. Agora eu entendi, mano. Mugeiro vendo ele pegar uma torreira. Já pensou, mano? Cara, mano, o Moaciro não pega leve com o Mugezão, hein? O Muge mandou um Obrigado. Rauve Maria. Rauve Maria. Achei rapidão. Peguei o Asaf. E o Asaf. Bora. Puts, ele tá com o Broca Foguete, né? Nenhum problema. Nenhum pequeno problema. Tá bom, tô de morteiro com o Valkyria. Fica mais jogo. Mais jogo. Pá, que ele foi tentar isso, não é pra outro. Tentar slay pra outra matchup lá, né? A outra... A outra é impossível ganhar. Também tá achando, né? Haha. Vamos aí, né, Asafzão? Nasci ontem, pô. Vamos aí. Amor. Amor, Asafzão. Amor. Mano, o Mite é louco. Bom. Dá um hitzinho, tá bom. Tá bom. O problema é o ciclo de foguete, mano. Já, já, ele começa. Tá falando. Específico. Agressão. Muzinho bom. E aí... Ok. Vale, até que eu vou ter que dar um esqueletinho aqui ainda pra trocar esse agro. Ah, eu vou dar uma rainha mais um. Vou tirar esse mine miner dele. É um dia maravilhoso. Você jogou as para comprar aí, mano? O cara tá na cartinha do top 1, pô. Deixa eu dar um aqui, peraí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, Gatúr! Vem com o pai, rapaziada. Você é louco? Pega leve nunca! Vamos! Vamos! Tá ligado, rapaziada? Que é isto? Que é isto? Vem com o pai? Vem com o pai, rapaziada? Peguei golem! Peguei golem! Peguei golem! Ai não! Vamos lá! Mano, golem com o fênix, velho! Mano, golem com o fênix, velho! Quais chances desse daqui dar bom, né? Mínimas! Duvido se vai ganhar, Pedro! Mano, pior que contra golem, eu também duvido, velho, que é bem counter, velho! Vamo lá, mano! Tentar fazer da jogo aqui, velho! Ele tem rei esqueleto ou cavaleiro dourado? Pra ter fênix, deve ser cavaleiro, velho! Pior que essa matchup, se não tivesse bugado a interação do golem, eu acho que dava muito mais pra ganhar ela, mano! Por causa do relâmpago, né, pegar os dois, a rainha e o morteiro, com a bomba de cara. Tá, errou! Errou bastante, na real! Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. E aí, o metal dele, essa relâmpago dele foi ruim, aproveitar, mano! Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. Tchau, ele vai ficar com a bomba de fora. E aí, isso aqui, isso é louco. Vamos? Com um direitadinho. Vamos rapaziada, tá ligado. Deixa eu só garantir se a gente pegou o top 2 ao vivo. Deixa eu só garantir. Pegamos, Gador. Pegamos o mirro, rapaziada. Pegamos o mirro. Pegamos o mirro. Pegamos o mirro, rapaziada. Tá ligado. Oh-ho-ho-ho. Vamos rapaziada, tá ligada. Isso é louco. Você é louco? Tá ligado, mano. Tá ligado.